Oi, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal e como eu já havia prometido, na dinâmica, deixa eu ver qual foi a dinâmica, o plano da salvação, vou deixar o link aqui no primeiro vídeo, aliás, no primeiro comentário fixado, eu venho nesse vídeo te dar algumas dicas do que fazer com os trabalhinhos manuais dos seus alunos. Se você não assistiu as últimas dinâmicas, vou deixar também os links aqui embaixo para você assistir. Eu sou a Rúbia Betânia. Gente, meu canal é bem diversificado, então fica à vontade para fuçar todos os vídeos que tem aqui, tá bom? Fica à vontade. Então, o que fazer com os trabalhinhos manuais dos alunos? Muitos professores ficam aí se perguntando, né? Depois da aula, é até interessante quando os alunos levam para casa os trabalhinhos manuais, mas na grande maioria das vezes, eles mesmos rasgam seus trabalhinhos e aquele aprendizado pode ficar perdido aí na memória deles. Eu já trabalhei muito com crianças e juvenis na Escola Bíblica Dominical, Departamento Infantil da Igreja, e posso dizer que isso acontece sim. Já tive que juntar trabalhinhos embolados e jogados no chão da igreja, para você ter uma ideia. Então, quero te trazer umas dicas legais para conservar esses trabalhinhos um pouco mais de tempo. E o intuito é que eles não esqueçam o que eles aprenderam. Dica número 1. Pegar fio barbante e prender na parede e ali pendurar os trabalhinhos durante a semana, até a próxima aula. Quando serão substituídos, então, por outros, outros trabalhinhos. E sempre colocando os nomes dos alunos, isso para não dar confusão de troca. Eu acho muito bacana a parede de sala de aula com os trabalhinhos dos alunos. Fazendo assim, em cada aula, você vai ter oportunidade para fazer um resumo da aula passada, os ajudando a memorizar a aula que você, com tanto carinho e empenho, preparou. Só aí, depois de uma semana, você entrega os trabalhinhos deles, para que eles possam levar para casa e mostrar aos pais. Dica número 2, sobre os pais. Fale com cada pai, com cada mãe, com cada responsável, para que quando a criança chegar com os trabalhinhos em casa, que eles possam perguntar que trabalhinho é aquele, para incentivá-los a lembrar da aula e do que foi estudado. Cada aula tem um aprendizado importante, um aprendizado espiritual e para a vida diária. Então, não basta só as aulas. Os pais e responsáveis podem cooperar para que as crianças ou juvenis possam manter assim a mente sempre fresquinha sobre as lições bíblicas aprendidas. Como? Perguntando quando chegar em casa. Sabia, não? Não é necessário fazer reunião para isso. Se você tem aí o contato no WhatsApp, Telegram, Facebook ou outros meios, utilize essas redes sociais para mandar o seu recado ou o chame assim quando nos encontrar. Na igreja, chame em particular, fale com eles, sempre enfatizando os benefícios da criança no sentido da ajuda dos pais nesse assunto. Dica número 3, caso você opte por não pendurar os trabalhinhos deles no fio barbante na parede da sala de aula, te deixo a opção de guardar em pastinhas. Aqui eu tenho algumas observações, então, a fazer. Observação A. Você pode comprar as pastinhas de cada aluno. Em livrarias ou em lojas do ramo. E você sabe que tem todos os preços, certo? Das mais baratinhas, das mais carinhas. Fica a seu critério verificar, então, sendo o caso, os fundos com relação à caixinha de ofertas para fazer essa compra. Você pode também ver na loja, escolher o modelo de pastinha, o valor, fazer o orçamento e passar para o departamento. Da escola dominical, o departamento infantil, o pastor, para que providenciem a compra desse material. Ou então, falar com os pais, para que cada pai compre a pastinha do seu filho. Observação B. Fazer as pastinhas. Sim, tem essa opção. Caso não hajam recursos para comprar na loja. O material para confeccionar essas pastinhas é bem barato. Cartolina para fazer aí a pastinha. Você vai precisar de tesoura, pincel, cola ou grampeador. E assim sendo, você a cada aula recolhe os trabalhinhos feitos em papel. E vai ali colocando tudo dentro da pastinha de cada um dos alunos. E a cada bimestre ou trimestre, você dá para cada um a pastinha cheia de trabalhinhos que eles fizeram. Para que eles possam levar para casa e guardarem de lembrança. Espero que essas dicas possam assim te dar uma luz nas ideias. Porque tem pessoas que estão começando agora a trabalhar com crianças na igreja ou com adolescentes. E de repente, essas dicas podem ajudar alguém. Gostou do vídeo? Deixa o apoio do like aí para mim. Comente o que achou das dicas aqui embaixo. Você também pode deixar uma dica para mim do que você gostaria que eu falasse sobre esses assuntos. Tá bom? Eu vou adorar a sugestão que vocês me derem. Aqui os meus inscritos do canal. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Aquele abraço para você.